Olá eu sou Ettore e este é o seu canal de astronomia está à toa na janela olhando as estrelas passarem se prepare porque dia 20 de agosto vai acontecer algo incrível Saturno e a lua a esses dois vão aprontar e o evento vai ser visível no Brasil é você já pode pegar sua luneta embora o evento será visível com os seus olhos sem roupa espere pelo dia 20 e se prepare para ser um explorador do sistema solar será incrível assiste este vídeo até o final vamos descobrir onde será visível já tem spoiler no Brasil como observar e ainda de lambuja você verá algumas curiosidades desse intrigante planeta do sistema solar o único que podemos ver pelo telescópio Saturno com anéis sim anéis mesmo girando em torno dele você pensou que os anéis estivesse nos dedos não é a ocultação de Saturno ocorre quando a lua passa na frente dele e ele Saturno coitado é ocultado pela lua incrível e você poderá ver um espetáculo celestial único emocionante enquanto Saturno fica atrás da lua não será visto não mesmo nem tente vejamos agora onde será visto esse fenômeno se você estiver fora do alinhamento de Saturno e da lua não verá a ocultação mas não fique triste porque vamos transmitir para você do canal do Observatório Nacional com astrônomos preparados apontando seus telescópios para a lua e Saturno eles não vão escapar e é isso mesmo será várias imagens de diferentes pontos do Brasil eu estarei lá também como aqui na minha latitude ser apenas conjunção estarei mostrando Saturno tirando o lasquinha da lua a se voo é um evento que você não vai querer perder se perder procure que você encontre veja no mapa onde você deverá estar para ver a ocultação todo o norte e boa parte do nordeste do Brasil países do norte da América do Sul boa parte da Europa e noroeste da África você vai ver ou não sim se estiver fora de alcance poderá ver na nossa transmissão até os peixinhos e tubarões do oceano atlântico também poderão ver se não estiverem ocupados horário universal que vai ocorrer a ocultação será esse Saturno começará a ser ocultado pela lua 0 horas e 45 minutos o tc e será libertado por ela as 4 horas e 37 o tc do dia 21 de agosto ou seja 22 horas e 45 minutos do horário de Brasília do dia 20 de agosto até uma hora e 37 minutos do horário de Brasília do dia 21 de agosto na mesma noite 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 de 20 para 21 de agosto você já tem todos os dados para não perder este incrível evento astronômico que só acontece no nosso sistema solar porque só que tem lua e Saturno então na noite do dia 20 para 21 de agosto procure um lugar agradável para poder olhar para o alto espere pelo momento basta olhar para a lua e você verá Saturno rodeando ela pertinho querendo uma ocultação avise todo mundo chame pai mãe namorada irmão tio tia avô meio irmão cunhado sogra todo mundo grite bem alto vamos ver a ocultação que agora ea mágica vai acontecer todos olhando para o alto vendo a lua grandona e brilhante ocultando a luz pálida e fraca Saturno que de longe parece que não é nada de perto é magnânimo colossal gigante e poderoso um abraço de Saturno é mortal é ele abraçou a sonda espacial Cassini que agora já em Saturno Cassini virou parte da massa de Saturno e se você não puder assistir o evento ao vivo ou estiver fora do alinhamento dos dois astros veja na descrição deste vídeo o link para a transmissão ao vivo se o link não estiver lá é porque ainda a live não está programada mas volte aqui depois clique no link ativa o bendito sininho para o youtube lembrar você deste grande dia o dia da ocultação de Saturno porque ocorre esta ocultação a terra a lua e Saturno ficarão alinhados e por esse motivo Saturno ficará ocultado pela lua e se você pudesse ficar em uma sonda orbitando Saturno na latitude e longitude certa veria o contrário a lua ocultando a terra espera aí aqui não é ocultação é trânsito então você veria o trânsito da lua pela terra pois não ocorre a ocultação logicamente não veria a olho Saturno observe que o sol não é visto pois está atrás da terra por isso que vemos apenas um fino arco iluminado pelo sol um arco da lua e outro da terra assim na lua como na terra Saturno é o rei das luas já tem 146 satélites naturais mais do que qualquer outro sistema solar e é lá que fica a lua em célados onde é provável que tem água talvez um oceano de água debaixo de uma camada grossa de gelo o segundo maior planeta do sistema solar sem contar a extensão dos anéis seriam necessárias nove terras alinhadas para preencher todo o diâmetro de Saturno um planeta onde recebe e pouca luz do sol pelo menos bem menos do que a terra pois está a um vírgula quatro bilhões de quilômetros da terra e ao cesto do sistema solar lá os dias são curtos e os anos longos veja o rei dos anéis leva cerca de 10,7 horas para fazer uma volta completa em torno do seu eixo e nada mais do que 29 anos terrestres para completar uma voltinha em torno do sol a joia do sistema solar é um planeta gasoso e não possui uma superfície sólida como na terra porém é possível que haja um núcleo sólido em saturno embora seja gasoso uma nave espacial um projeto não seria capaz de atravessar o planeta pois a pressão é tão forte que esmaga qualquer coisa que penetra em sua atmosfera além da possibilidade de ter um núcleo sólido por lá pois devido à alta pressão partículas mais pesadas estariam no centro do planeta a composição da atmosfera de saturno é de hidrogênio e hélio embora exista outros elementos por lá são em pequenas quantidades já foram catalogadas 146 luas em saturno apenas 53 são conhecidas as outras ainda estão na fila aguardando confirmação são confirmações difíceis de serem feitas pois são pequenas e escuras o cuidado é para não nomear uma lua que possivelmente seja apenas mais um asteroide orbitando saturno temporariamente sendo luas ou não faz de saturno se parecer com mini sistema solar saturno tem os mais espetaculares anéis do sistema solar são compostos principalmente de gelo e rochas com sete anéis no total e divisões entre eles veja no meu vídeo como identificar os anéis de saturno para maiores detalhes quatro missões já visitaram o gigante dos anéis pioneer 11 que sobrevoou o planeta anelado chegando em primeiro de setembro de 1979 voyager 1 que encontrou com saturno em novembro de 1980 voyager 2 em agosto de 1981 e cassini que orbitou saturno 294 vezes entre 2004 e 2017 saturno conhecido desde a antiguidade o nome veio do deus romano da agricultura enquanto os gregos chamavam de cronos então se prepara para uma noite mágica sobre as estrelas aproveite para se conectar com o céu e se maravilhar com mais um dos mistérios do universo aproveite a noite e até a próxima exploradores do céu inscreva-se no canal visite minhas redes sociais e fui e aí são compostos principalmente de gelo e rochas com sete a nós do total anões Obrigado.